Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Guns69 do Metal Open Minds. Hoje vai ter garimpo de vinil, mas quem vai apresentar vai ser o meu parceiro aqui do Papo de Colecionador, o Rui Dilson. Ele fez um garimpo bem bacana, então ele vai fazer um unboxing e vai mostrar os vinis que ele acabou adquirindo aí de uma loja que eu até já cheguei lá na porta, mas eles estavam fechando por causa do horário reduzido da pandemia e eu acabei não conhecendo, foi a única vez que eu fui ao Osasco de propósito para conhecer essa loja. Acabei, não consegui entrar, fiquei de voltar numa outra oportunidade e nunca mais deu. Mas o Edilson conseguiu, ele já conhecia a loja e acabou fazendo um garimpo pela internet, vocês vão conferir agora, tá bom? Yes! Tudo bem aí, gente? Olha, hoje vai ser um vídeo aqui que eu tô fazendo pela primeira vez, com uma sugestão aí que o Gus me deu. Achei legal aí o que ele fez quando ele comprou alguns discos de vinil, então eu vou fazer aqui um unboxing. Primeiro que eu vou fazer, não sei se vai dar muito certo, mas vamos lá. Então nós vamos fazer aqui uma comparação, uma comparação que eu fiz, não sei o que eu gosto bastante. Já fiz a compra de compras anteriores, mas vou fazer pela primeira vez pra vocês uma compra que eu fiz aqui no Mediatórium. Mediatórium, gente, é um sebo que tem em Osasco, bem pertinho da Avenida dos Autonomistas. É um local pra ir a pé tranquilo, mas pra estacionar é difícil, né? Isso ali é uma vielinha, uma rua paralela pequenininha, curtinha, mas é um sebo super acolhedor, super tranquilo. Ele é pequenininho, mas ele é muito legal, eu acho que tem a essência do sebo. E o que é interessante, né, em relação a outros sebo que a gente visita, ele é muito limpo, ele é muito organizado. Você não vai sair de lá se coçando, você não vai sair de lá com sarna, com pulga, como tem alguns sebo, né? É que você fala a palavra sebo, você já fica até com medo de entrar, então você tem que dedetizar depois que sai de lá. Esse Mediatórium, gente, é uma graça, é muito fofo, como eu poderia dizer pra vocês. Muito limpo e muito organizado, outra coisa que os sebo às vezes não são, né? Você tem que tá caçando lá perto de um dia inteiro, tudo bem organizado. É claro, eu não fui, né, pessoalmente dessa vez, não teve meu problema na pandemia, mas eu fiz a minha compra pela internet, eles têm um site também bem legal. Eles têm um mainlist, WhatsApp, eles são super organizados nessa parte, assim, de mídias sociais. Então, se você tiver no mainlist, eles toda semana recebem novidade, eles vão dar as fotos reais dos produtos que chegam lá. É um dos sebo aí, desses sebo que a gente acompanha, né, que pelo menos eu acompanho pelas redes sociais. Acho que é o mais organizado, né, e é o que toda semana tem uma novidade. É claro que o número das vezes não é de música pesada, mas se você gosta de disco de vinil, principalmente MPB, né, ou rock em geral, sempre tem coisa nova lá, tá? Então, vamos ver o que veio, né, nessa caixa, né, da Mediatório. Então, vamos abrir aqui. Ah, vocês veem que a caixa também, né, ó, direitinho, né, uma caixa super bem embalada, super bem organizada. Então, bem, tudo bem legal, não tô vendo assim nenhum nome aqui certinho, né, tudo não é escrito à mão, os caras fazem tudo bonitinho. Então, vamos fazer aqui a abertura dessa caixa, para ver o que que veio aqui. Aqui, estou abrindo, tá? Como eu disse, muito bem embalado, né, em plástico bolha. Olha só, tá? Ficou certinho. Vamos tirar aqui. Ó. Linha, ó, que bonitinho, né, os caras colocaram aqui, ó. Eles têm um esquema realmente muito bem organizado. Então, vamos abrir. Aqui. Cuidado, né. É tão bem embalado que você fica aqui, né, é com medo de, de abrir. Vamos lá. Estão tirando aqui, hein. Fazendo o último corte. Pronto. Então, vocês vão ver, ó, que veio no isopor, né, ó, o isoporzinho protegendo os discos. O problema do isopor é a sujeira que fica aqui, né, esses floquinhos que vão caindo. Então, vou mostrar aqui pra vocês, né, o que veio, ó, aqui. Primeiro álbum que tem aqui, né, é uma coletânea chamada Bazar Musical, né, uma coletânea de bandas da Bahia. Tem bandas tanto quanto é estilo aqui. E eu comprei porque eu tava muito afim, né, da banda chamada Úteros em Fúria, né, que eu tenho um CD deles. Eles são como se fosse um fancometal, aí, né, tentaram seguir a linha do fake no more lá dos anos 90. É, como essas batidas me, mas com bastante peso. Então, aqui está a coletânea, né, Bazar Musical. Uma coletânea que vai ter que ser bem rara, tá, tá, tá aqui, ó, tá fechadinho. É, eles sempre falam o seguinte, gente, né, eles linkam o disco antes de mandar, ó, 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 né, o disco é limpo, higienizado, ó, assim, bem séria mesmo, para colecionadores sérios, né. Então, perfeito, é que o homem tem, o kart, é, certíssimo. E o que é legal no mediatório é quando você entra no site deles, né, eles fazem a categorização lá dos discos. Minha Mente, Excelente, Velho Good Plus, e, meu, é uma categorização perfeita mesmo, falando assim, ó, você vai, se aqui, talvez tenha chiado, isso aqui, ó, a capa tem algumas marcas, né, então aqui tá, né, uma categoria ali, né, muito bem preservada, tipo, né, Excelente, né, Mazar Musical, está o primeiro. O segundo álbum que eu resolvi adquirir, peguei porque tava muito barato mesmo, gente, tava, tipo, o valor de Shepa, eles falem a Shepa, tá, 30 reais, 20 reais, ó, é o álbum do Edfest Clock, lá, o Fastway, né, que é um hard rock, né, né, não é dos meus prediletos, tava muito barato esse disco, É claro que ele tem algumas marcas, você vê, né, e ele tem, tem uma etiquetinha aqui embaixo, mas nada que afete, ó, tem uma famosa marquinha, né, de anel, é, mas nada que afete, acho que a mim não me incomoda, tá, e é um disco que eu tinha curiosidade, né, de, de conhecer, eu sei que é um hard rock, né, isso que tem umas faixas, mas agora tem aqui na minha coleção, isso tá ali, ó. Perfeito, né, como eu falei, é um, eles realmente tomam cuidado, não é um sebo onde fica alargado o disco lá, né, ah, tô bem nisso, ele cobra os olhos da cara, cobra o seu rim e ainda te vende um disco, né, baleado, então aqui você vê, pô, 30 reais, um disco assim que, meu, muito bom, a mídia é excelente e a capa muito aceitável, viu, pelo menos acho aceitável, tá, um outro também, paguei muito barato lá, na Xepa, né, está ele, Crocos, Change of Address, né, é tipo o ACDC, né, é, europeu, na Suíça, não é o Crocos, né, é, tiveram várias fases, umas fases mais comerciais, menos comerciais, mas sempre nessa pegada, né, é, tipo esse de si, esse é algo que eu não tinha, tá, é, tem algumas faixas legais, outras nem tanto, é aquela coisa assim, eles não chegaram a um nível do ACDC porque não tinham tantas faixas boas, né, nos seus álbuns, mas aqui está um, um disco pra completar a coleção, eles tiveram vários discos lançados no Brasil, é, é, mais um pra completar a coleção, é claro que tá aqui, né, uma coisa que decrescia um pouquinho, a pessoa colocou aqui, né, o adesivinho, não sei se foi o antigo dono, ou se um outro, sebo, tá, mas, um disco, é feito de novo, ó, e, deixa eu ver aqui, eu tô vendo que tem uma marquinha aqui, deixa eu ver, tá, vamos ver depois, ó, agora sim, né, então tá aqui, opa, caiu aqui, muito bem, é isso que dá a fazer ao vivo as coisas, e, por último, né, o álbum que eu realmente queria, foi o que eu paguei um pouquinho mais caro, né, paguei 50 reais nesse álbum, mas é um disco que eu nunca tinha visto em lugar nenhum, discutei por aí, né, não é perfeição, mas é um disco raro, de uma banda nacional de metal, tá, aqui está o Mindslave, também, perfeito, tirando aqui, né, a etiqueta colocada, mas é um disco de, de uma banda de metal, do Power Metal, mas aquele estilo meio, tosco, né, é um disco difícil de achar, nunca tinha visto em lugar nenhum, esse álbum, escutei, algumas músicas, assim, a beleza passável, né, uma maravilha, mas pra quem é colecionador, né, que é colecionar bandas brasileiras, tá aqui, ó, de novo, perfeito disco, minha mente mesmo, tá, é, então tirando essa, essa pequena questão aí, da etiqueta, tá, tá aí, o Mindslave, né, acho que é nos anos 90, esse álbum, né, de forma independente mesmo, né, ó, que é nos anos 90, olha, foi lançado em CD também, cassete também, nossa, vou procurar agora, ela, RCR, gravadora e editora, né, de São Paulo mesmo, acredito eu que estão, curados anos 92, 93, por aí, sei lá, bom, enfim, vamos ter que descobrir, né, escutar um pouquinho melhor, aqui, o Mindslave, esse aqui fala, vamos ver se aqui tem a dar, ela tá aqui, ó, 90 aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, o de 95, tá, 95 anos 90 é difícil, né, só tinha grunge, o pessoal, no metal assim, não tava tão firme, tão forte, era mais, ou o extremo, é, o extremo, né, é, isso aqui é uma banda de Power Metal, tá, do Mindslave, então tá aí gente, esses álbuns que eu adquiri, deu tudo, né, esse valor, com correio incluso, né, com tudo junto, eu acho que não chegou a 180 reais, tá, então, você vê, às vezes o cara cobra um disco, esse valor, né, só que é vinil, aí, aquela coisa assim, ah, tá na modinha, né, então você tem que garimpar, e esse selo Mediatorium, né, eu recomendo, altamente recomendável, aliás, se você comprar, né, ah, eu quero levar dois, quatro, você pode conversar, manda mensagem pros caras, negociam, você pode pechinchar, se você gosta de pechinchar, eu não sou muito disso, né, acho que os caras colocou o preço, é, é, o preço que o cara colocou, ah, não gosta de pechinchar, acho que, eu sei que tem gente que gosta de fazer isso, né, que gosta, então só isso numa arte, ah, mas eu sou muito assim, se eu coloquei um valor numa coisa, acho que é aquilo que vale, né, então tem gente que já coloca o valor em cima, que espera que a pessoa vá pedir um desconto, não sei o que, às vezes quando eu compro algo, faço assim um combo, né, até pergunto, olha, tô levando isso aqui, o que você pode fazer, tá, mas não fico insistindo, não fico com aqueles caras chatos, né, que ficam lá toda hora querendo pechinchar, 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 que eu acho que também isso é uma coisa, vai da pessoa, né, tem gente que gosta de fazer isso, eu não me sinto confortável, né, fazendo isso até amolar a pessoa, vai se encher o saco da pessoa, né, eu pergunto às vezes, ó, é possível? É, não é, não é, obrigado, então não vou levar, eu acho que assim, cada um pouco o preço nas coisas que acha que é justo, e a gente paga o preço, o preço que a gente acha que é justo, tá bom? Então tá aí, né, um pequeno unboxing aí, da Mediatory, um selo que vale a pena você conhecer, visita o site deles lá, entra no mailing list deles lá no WhatsApp, tá, sempre tem novidade, fica atento, e é claro que tudo esgota muito rápido, né, você vai perceber que tem, se você entrava lá na página deles de discos, né, de rock, metal, muita coisa assim, avise-me quando chegar, porque chegou, foi embora, chegou, foi embora, tá, tem algumas coisas ainda que eu tô de olho lá, mas ainda tão muito caras, tem algumas que realmente são algumas raridades, né, mas vamos esperando aí, e tem outras que são baratas lá, que já tem na minha coleção, tá, e se você não tem, vale a pena você olhar lá, acho que tem Twisted Sister, tem Ratos de Porão, tá, tem Briar, tem coisas importadas também, ah, eles também tem discos aqueles novos, né, os 180 gramas também, tem um departamento lá que eles têm também essas coisas mais atuais, tá bom? então fica a dica aí, da Mediatório, Sebo, ah, aliás, né, como é que eu fiquei conhecendo esse Sebo, acho que é sempre legal a gente, é, falar isso, né, é, tem que agradecer muito, um colega que trabalha comigo, Sérgio, baixista, né, que uma vez chegou lá no serviço e falou assim, achei um disco de vinil, eu falei assim, pô, que legal, né, eu tenho, eu gosto, coleção de discos de vinil, e eu falei assim, pô, você conseguiu aonde, né, ah, não sei, em Osasco, eu nem sabia de nenhum ser de Osasco, né, tinha uma loja de quadrinhos, e é do lado ali que eu ia sempre, tinha uma loja ali que fechou, que era de música e quadrinhos, era de CD, né, tinha de CD e quadrinhos, que é muito perto aí, acho que fechou, e é tipo assim, na rua de trás, tinha, tinha, não tem esse sebo, né, o Mediatório, tá, e eu fiquei freguês dos caras, então já faz um bom par de anos aí, que eu tô sempre acompanhando, né, eu tenho que agradecer aí, muito obrigado, né, Serjão, tá, por ter me indicado aí, esse sebo bem legal mesmo, né, que vale a pena vocês conhecerem, tá bom? Então tá aí, tá feito, né, esse unboxing, tá, do Mediatório, vai lá, confere, vê se tem alguma coisa que te agrada, tá bom? E ficamos aí, nos próximos vídeos, se vocês gostaram, fala aí, tá bem se não gostaram, beleza, vai fazer o que, tá, valeu gente, até a próxima!